Ele é potente e prêmio. O SUV médio de luxo de maior sucesso da Chevrolet no mundo chega por aqui para definir um novo patamar no setor. Chevrolet Equinox. Design contemporâneo e muito sedutor. Suas linhas combinam dinamismo e refinamento. Faróis em full LED com ajuste de foco automático se harmonizam com a grade, que domina toda a dianteira. Rodas de alumínio de 19 polegadas. Na traseira, aerofólio esculpido na tampa e a dupla saída de escape reforçam a esportividade do modelo. O Equinox estreia no Brasil na versão Premier. Acabamento sofisticado em materiais nobres, junto ao excelente espaço, extremo conforto e comodidade. ar-condicionado dual-zone com saídas para os bancos traseiros, bancos dianteiros com ajustes elétricos e memória, para-brisa com isolamento acústico, alto-falantes Bose de alta definição, com tecnologia de atenuação de ruídos externos, sistema de estacionamento semi-automático para vagas paralelas e perpendiculares, porta-malas com abertura por sensor de movimento e partida remota do motor, que possibilita a climatização da cabine antes do embarque. O Equinox oferece conectividade total, como um autêntico Chevrolet. Sistema multimídia completo e intuitivo facilita o acesso aos aplicativos do smartphone. O sistema OnStar permite interagir com o veículo pelo smartphone e ainda oferece serviços premium, como o Concierge. O Chevrolet Equinox é o SUV mais potente da categoria. Equipado com motor 2.0 turbo, com injeção direta de 262 cavalos de potência. Aceleração de 0 a 100 em apenas 7,6 segundos e 37 kgm força de torque. O Equinox tem tração integral com ajuste dinâmico de torque, que proporciona maior controle do veículo em qualquer condição de rodagem. O pacote de segurança do Equinox é completo. Destaque para os sistemas de alertas de colisão, de frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa. E ainda, alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, câmera de ré com alerta de tráfego cruzado e alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro. Outra exclusividade é o alerta vibratório de segurança no banco, acionado quando os sensores do carro detectam risco iminente de acidente. Para a máxima eficiência energética, o Equinox vem equipado de série com sistemas Top Start e inédita transmissão automática sequencial de nove marchas com trocas rápidas e, ao mesmo tempo, muito suaves. O Chevrolet Equinox é único. Reúne toda a versatilidade, conteúdo e tecnologia de um SUV prêmio com a potência de um super esportivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri